O Tribunal de Contas do Estado divulgou hoje uma lista com nomes de gestores e ex-gestores públicos que tiveram as contas reprovadas, a maioria com problemas em licitações e contratos. A lista foi entregue ao TRE e ao Ministério Público Federal. Ela tem 1.381 nomes de gestores e ex-gestores com algum tipo de irregularidade, mas ainda cabe recurso. A lista tem também outros 328 nomes que tiveram as contas reprovadas, sem qualquer chance de recorrer. Esses 328, aqui dentro do Tribunal de Contas, não cabe mais recurso nessa esfera, mas isso não quer dizer que não caiba na justiça comum. As irregularidades mais comuns são em licitações e contratos. O Tribunal de Contas divulgou alguns nomes com o maior número de irregularidades. Entre eles estão o ex-secretário de Cultura do Estado, Robério Braga, com 13 irregularidades, e o ex-vereador Arlindo Júnior, com 11. O presidente do TRE admitiu que pode ter acontecido falhas na fiscalização. Eu acho que não houve a fiscalização devida, né? Essas pessoas são gestores, às vezes eles dependem da sua assessoria jurídica, do corpo técnico do seu órgão, né? Que tem que ser trabalhado de forma que esse corpo técnico possa auxiliar o gestor a não cometer irregularidades, né? Algumas irregularidades são sanáveis, outras são insanáveis, né? Os nomes reprovados pelo TCE ainda não estão inelegíveis, mesmo aqueles que tiveram os recursos esgotados aqui no tribunal. Isso porque agora é preciso esperar a análise de cada caso, que será feita pelo Ministério Público Federal. Com a lista em mãos, é possível adiantar as investigações, pegar a documentação complementar e fazer a devida pesquisa e análise. O Tribunal Regional Eleitoral deve analisar a lista, mas é importante ressaltar que o TRE só analisa casos quando provocado, seja pelo próprio MPF ou pela oposição dos candidatos. O fato de ele estar numa lista dessa não implica na elegibilidade automática, né? Isso será avaliado se ele for candidato e aí o TRE é que vai dizer. As eleições serão realizadas em outubro deste ano e o eleitor precisa estar atento aos fichas sujas. É isso mesmo, a lista completa com os nomes dos gestores irregulares está na página do TCE na internet. Segundo o Tribunal de Contas, os nomes serão atualizados todo o dia 25 de cada mês. E olha, a partir do próximo fim de semana, o consumidor vai pagar quase 3% mais caro no preço dos remédios. Mais de 10 mil tipos de medicamentos devem sofrer reajuste e muita gente já recorre aos genéricos. A mesa da dona Josefa parece a prateleira de uma drogaria. 11 medicamentos. É tanto remédio que ela precisa organizar tudo no despertador. Foi feita uma escala e todo o horário, quando chega na hora do remédio, toca o alarme. Aí eles já sabem, dizem, olha, o remédio, se eu não estiver perto, o filho, o neto, se eu vou, qual é o remédio? Aí já sabe, eu digo, eu já sei de cor, né? Com 75 anos, ela tem problema no coração e ainda sofre de tireóide e trombose. Só esse remédio para fazer o sangue circular custa mais de 200 reais só uma caixa. A média de gasto ultrapassa os mil reais por mês. Tinha meu esposo, mas quando fiquei viúva ficou mais difícil. E com aposentadoria, porque se aposentar tira todas as vantagens. Então fica só com salário simples, né? Então os filhos me dão o maior apoio. Mas se já estava pesado no bolso, vai ficar ainda mais caro, dona Josefa. É que a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos aprovou um reajuste anual de 2,43%, mas que pode chegar até 2,84%. Com o reajuste, cerca de 13 mil tipos de medicamentos devem ficar mais caros. E os novos valores já começam a ser cobrados a partir deste sábado. Ano passado nós tivemos em torno de 4,95% e o ano anterior em 12,5%. Acreditamos sim que a indústria pode não repassar para algumas categorias, como é o caso dos genéricos. Pode ser que a indústria não repasse para o genérico esse aumento, justamente para amenizar o bolso dessa população, principalmente que são idosos, que vivem de aposentadoria. Vai pesar no bolso dos consumidores, como a dona Josefa, que não vivem sem os remédios. Ou melhor, precisam deles para viver. Vai ficar mais difícil, né? Mas, infelizmente, nós temos que fazer essa adequação, né? Quer dizer, ou você compra ou você já pode se preparar para ir mais cedo, para perto de Deus, né? Mas existe alguma maneira de comprar os remédios com preços mais em conta? Os economistas indicam, principalmente, os genéricos. São esses produtos com a taja amarela. A saída é você sair do medicamento de marca e procurar o genérico, porque ele tem o mesmo princípio ativo e, muitas vezes, ele tem até mais de 50% de desconto. É uma saída. E, olha, nesta Semana Santa, a Igreja Católica tem uma programação especial que começa já na quinta-feira. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Márcio Azevedo. Mariana, a celebração para os católicos já começa a partir de quinta-feira. A celebração, a missa na catedral, começa às 9h30 da manhã. A missa dos olhos, depois a missa dos lava-pés. É uma celebração onde os católicos lembram a última ceia de Cristo. O dia, também, em que Judas Iscariotes resolveu trair Jesus Cristo. Na sexta-feira, é a grande celebração da Via Sacra, que começa também logo cedo, às 9h da manhã, em direção ao Santuário de Fátima. Sai da catedral, no centro, e vai até o Santuário de Fátima. Logo após, às 5h da tarde, tem a Paixão de Cristo na catedral e, depois, às 7h30, a chegada da imagem do Senhor morto. É o dia em que os católicos relembram toda a Via Cruzes, o momento de maior sofrimento de Jesus Cristo, antes de ser crucificado. No sábado, as celebrações continuam na catedral. Às 9h da manhã, tem a Vigília Pascal, onde os católicos lembram o período em que Cristo ficou no sepulcro, antes de sua ressurreição. E o domingo é o dia mais esperado, o domingo de Páscoa, onde muitas famílias se reúnem e vão à missa, que começa às 7h30 da manhã, e outras às 8h da manhã, uma celebração para lembrar a ressurreição de Jesus Cristo. Então, as comemorações da Semana Santa, principalmente para os católicos, já começam a partir desta quinta-feira. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Márcio. E no próximo bloco tem futebol. As meninas do 3B buscam vaga na série A1 do Brasileirão. A gente volta já. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. 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 Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo.